Agora tá na hora, TVC agora, tá na hora de faturar prêmios, TVC agora. Chegou a melhor hora. 100 reais pra quem participou no Facebook, pra quem participou no Facebook, agora já processando o computador do TVC agora, sem pila, só pra galera do Facebook. Quem participou vai levar 100 reais. Elaine Cristina Bezerra do Nova... Gente, é a Elaine? É a Elaine. É a Elaine, ela ganhou o quê? Tem cheio essa semana? É a Elaine. É a Elaine, Elaine. Gente, mas é muita sorte. Nossa. Não, eu não acredito. Eu também não. Eu também não. Elaine, você ganhou 100 reais da nossa live do Facebook. Mas assim, participa, ganha. É verdade. É por isso que eu falo, participe de todas as promoções.